Fala pessoal, siga aqui, continuando aqui com nossa série de Monster Hunter Freedom, exatamente aqui onde a gente parou, tá? A gente tá com uma urgente quest pra fazer, vamos até dar uma olhada aqui no diálogo que a gente tem da quest Que é o Gravius, tá? Esse cara aqui meio chatinho, isso aqui eu acho que a gente vai ganhar um pouco pra essa quest Mas vamos lá, quem tá pedindo é um nobre, olha só, temos um nobre pedindo uma missão, tá? Um Gravius assustador apareceu lá no meio do magma e no meio da desolação da parte vulcânica Mate esse monstro do fogo, esse monstro que veio do fogo pra nós Então o nobre simplesmente quer que a gente mate o Gravius, por quê? Porque sim, porque ele é um nobre, ele manda, ele paga e a gente tá matando porque a gente é pago pra isso Afinal de contas, o caçador nada mais é do que um mercenário com nome diferente, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui pra ver se a gente precisa de alguma culpa, não sei que não Tô confundindo um pouquinho os botões, tava jogando mais no Switch Aí eu tô apertando bolinha pra confirmar as coisas, sendo que aqui é o X, ó, tô apertando o botão errado Ahn, vamos ver Não, peraí, Putty, poção tá bom, com o Drink 2, acho que vai ter lá no baú Pichote levando Flash Bomb, eu acredito, não vou usar pra ele, Whetstone 15, Erva Olha, eu acho que tá bom, não tá ruim, mas também não tá maravilhoso Podia tá melhor? Podia Mas, mas é isso, é isso Vou levar Honey, só tem um, nem como levar Honey Então vamos ver o que tá aqui mesmo, vamos ver se a gente consegue passar esse bichão aqui de primeiro Que eu acho que vai ser um pouco mais complicado Porque o Gravius aqui no Freedom, ele era bem duro na queda, literalmente, cara Bem complicadinho enfrentar esse bicho Quanto de dinheiro? Ó, 4800 de recompensa É, nobres, né? Pagando pra gente matar o bicho E o cara, o nobre, ele tá com medo do Gravius O Gravius tá lá no vulcão, velho Ele tá atacando ninguém, tá de boa Só apareceu no vulcão Aí chegou o nobre e falou Não, não, vamos matar esse bicho aí porque eu tô com medo O bicho pode ser do mal E vamos matar, né? Vamos matar porque assim funciona Ahn, tá, acreditou que vai ter aqui as coisinhas Então já ajuda bastante a gente Vai ter umas potes extras aqui Isso aqui, esse bebidinho é legal Ahn, pint, carninha, carninha também é bom levar, né? Ahn, vamos já usar o pichorro pra já achar ele 4 Usa a bebida legal E deixa os first aid aqui Vambora Será que vai ter cutscene nesse cara? Não me recordo se tem cutscene nele Vamos pegar o Sr. Gravius Chegando já pras últimas estrelas da vila, hein, povo Matando esse Gravius aqui A gente já libera as últimas estrelas Ah, eu não sei se eu vou continuar a série Depois de zerar a campanha, tá? Meu objetivo é mais zerar a campanha mesmo Mas se vocês quiserem que o Zig continue aqui no Freedom Nas quests da guilda, né? Do High Rank lá da guilda Vocês deixem aí nos comentários Pra gente saber Olha aí a cutscene Ele tá cegadão, né? Tá suave Beleza, tá lá o bichão Mas então, como eu tô falando Se vocês quiserem a continuação aqui do Freedom Deixem aí nos comentários Pro Zig saber Se não, terminando essa série A gente vê se a gente parte pra outra série Tá, vamos lá Esse cara vai ser meio duro na queda Por causa que ele é grandão Um brado nojenta Vamos lá Tentar acertar mais a barriguinha dele Pra quebrar logo a barriga Cara, todo bicho no Freedom Tem um brado de Plesiote, né? Mas todo santo bicho Tem um brado de Plesiote Vamos lá Vem, bonito Beleza Ah, não tava na pata Não deu tempo de rolar Apesar que a gente tá até que segurando bastante O dano das ombradas Eu não vou tomar o raio de fogo dele também Pra tomar na cara Mas as duas partes que a gente fez aqui De ratá-los Tá ajudando bastante na defesa Falta de fogo E pra quem não sabe aí, galera Esse cara aqui, o Gravius Ele é a versão adulta do Basarius É um dos poucos monstros, né? No mundo de Monster Hunter Que a Capcom faz diferente O filhote pro adulto, né? Não que o Basarius seja um filhote necessariamente O Basarius é a versão juvenil dele Mas é um dos poucos monstros Que tem essa diferença Que é bem legal Seria bacana se tivesse mais monstros Com essa diferença De quando ele fica adulto Ele literalmente muda, né? Tomei Tomei o zinho Realmente muda a aparência dele Obrigado por ter me acordado Com o ataquezinho besta Agradeço Isso é muito grande, né? Foi difícil de acertar Cancelar isso aqui Fogo Beleza 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 Tá Ah Roba não É difícil Ser na área de marreta, cara Porque Ele é muito alto, mano Achei que ele ia ter tanta dificuldade Ser na área de hammer, não O filho da mãe é muito alto Saudades do meu gatinho Vou dar um help aqui Volta aqui, seu Basarius Espada A espada Deixa eu acertar pra cá Dobrada Meu Deus do céu Cara, como é que você me acertou? Desce Não é muito de cavão, não Desce aí Fica com graça aí Sleep Olha a distância que eu tava Cara, como é que eu tomei Sleep dele Nossa Tá coidado Como é que ele vai tirar muito dano Melhor do que o Laser de fogo Se fosse laser de fogo Eu acho que eu morreria Vai lá Vai ficar dando uma rabada lá Tomar duas potes aqui Vem, meu senhor Anda Sai do fogo Ninguém te cair no fogo, não Sleep de novo Para não ficar perto da patinha dele aqui Porque aqui a chance de tomar o laser na cabeça é menor Você acorda com a Com o pisãozinho dele e tira menos vida Por favor, né? Tava bem longe Ah, ombrada, velho Pior ataque Do freedom Acho que todo mundo que jogou o freedom vai concordar comigo Ombradas Esse fim a gente nem pegou o plesioti ainda, hein Morrei das ombradas Mas todo mundo tem ataque de ombrada Todo mundo Olha isso Eu me acertou com o queixo dele Dá um ombrado e me acerta com o queixo Impressionante, cara Impressionante Nossa, ele foi para a saída Laser Não, tá andando na moral Você tá andando na moral Agora eu tomei Essa daqui foi um ombrado contra o homem Já não é como Embaixo dele Sai, sai, sai Ah Fala sério Aquele que pegou no cantinho da unha dele ali Tava tomando minha porta O bicho já tava engolindo a poção Essa deve estar na unha dele Ah, catacoquinha, hein Graves Filha da mãe Quando quer roubar, rouba, né Tá bom, vamos lá Vida que segue Vida que segue Eu não achei que ia passar isso aqui Sem nenhuma morte mesmo Só que eu tava querendo guardar as mortes Pra quando não tivesse mais pote, né Porque eu acho que vai ser uma luta Meio extensa essa daqui Qualquer coisa a gente faz aquele cortezinho no vídeo Pra também não ficar com a luta inteira, né No vídeo aqui Estendendo demais ela Mas aquilo ali foi meio nada a ver Mano, isso Eu tô com a unha do Do ladinho do pé dele Vamos lá Vamos voltar e bater na cara De ser infeliz Inclusive eu prevê Eu podia ir lá pra ajudar, né Tacar um poison nele Vai, filho Vai pra ver E ignorou Tomei Acertei meu bote Tá Dorme no pé Agora você não me acerta com essa unha nojenta aí, né Olha, pisou em mim, mas acertou Olha lá Olha lá Quando a hitbox é pra acertar Não acerta E ele bugou, mano Esqueci de tomar a briga Ele bugou Ele ficou meia hora girando Agora eu tomo Doido Olha aqui Ah, sim Você tá muito na entrada Ai, buga Monster Hunter não buga, gente Isso aqui é mecânica Nem sei se eu tô acertando Vai, desce Sentiu, hein Sentiu Você deve sentir Tô bravo Laser Agora explode depois do laser, né Nada de bazários Ficou bravo Ficou bravo É bom sinal Ficou bravo que a gente conseguiu amaciar bastante ele E a hammerzinha com fiação verde tá segurando o dano É só agora ter calma Ele vai soltar o dano ali, ó Só ter calma Não precisa se afobar aqui, não Deixa de ter uma janela boa de dano Ou ele cansar Não precisa ter pressa Eu não vou arriscar Porque ele não tá soltando mais o negócio Ó, vou arriscar agora Quer ver o ultimato? É sempre assim, ó Ele fez duas vezes o laser sem soltar poeira E aí quando eu resolvo bater ele solta poeira Então é melhor ir na moralzinha Tá, tô tomando normal já Parou de ficar louco Se não a gente fica tomando dano à toa E gastando poção à toa também Vai, filho Vai, acorda Sombrada Botadinha de level Esse rabo de dança é mais sério Esse é um bradar aqui eu tomei de besta, né? Não precisava Parou de tomar tanto hit A gente tá com seis poções já Indo pra cima Laser Ou corrida Mandadinha Vai dar um brado, né? Subia Se pilatra Slip Ah, dois slips seguidos, cara Ah, meu senhor Pisou em mim, não me acordou Pisou de novo, não acordou Aí buga Ele buga, velho Eu durmo no pé dele e ele buga Ele viva girando Olha a doideira Sai, 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 sai Vai ser esmagado Sabe aí Aí a graça Ah, tira as daí, meu Beleza Sai, 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 sai Sai daqui de baixo Sai daqui de baixo Sai daqui de baixo Correr Ótimo É, o moveset dele é tranquilo É só não vacilar Não vacilar dá pra ficar embaixo dele bom tempo dando um dano E não dá pra combar muito também, né? Então é uma retada, outra Espera Espera Se tomar o sono, tentar tomar o sono o mais embaixo dele possível Não dá chance pra ele correr Ou soltar o laser Isso aqui é perigoso Beleza A umbrada dele Que me acerta lá na frente Quando eu tô na linha do queixo dele Dá uma trollada, né? Correr Arraba Então vamos tomar mais um pote Vem cá, Graves Vem cá, Graves Seja inconveniente, vai Marcar ele de novo Importante, né? Deixei ele marcadinho Razer Não tá tudo Puto canto de coelha Caramba, realmente Droga Ele deu uma cambaleada Só, né? Os filhos da mãe tem muito HP E essa falta de sensação de De hit do jogo Você acerta, mas parece que não tá acertando É muito estranho É, porque a gente tá conseguindo machucar bem É, mas ele também dá umbrada Nada a ver Então não conseguiu machucar bem Só sai daqui Né? Porque eu não tô afim de tomar um laser na cara Enquanto eu me curo, né? É bom sair da área Aqui não dá pra tomar Tomar uma arminha aqui Bora Enfiar a arma também, né? Vou aproveitar Eu prendo o chão de saco Tá bom Tá tadinho? Tá ótimo Tá bom Vamos lá Voltar pro Gravius E aí senhor Certo Não cambaleia O cara não cambaleia Acho que já tá na hora Já de você começar a sentir Um pouco de dor Pelo menos O Gravius Seria da mãe Não cambaleia O peito pra quebrar Então esquece, né? É lenda Vou arriscar, hein? Sentiu? Menos, ó Ficou por duas vezes já De Que agora ele sentiu um pouco de dor O problema é O pote tá acabando Ah, é laser? Obrigado É, vamos cansar ele de novo, né? Não vamos A escar não Que às vezes ele vai soltar poeira Às vezes não Agora não soltou Vamos cansar o filho da mãe Vou pra ele ficar com graça Ah, é câncer Câncer Pode, corre Vontagem Tá laser? Não, vai correr de novo Vai, corre Comer uma erva Laser vai correr Dez Volta ao normal Volta ao normal, né? Tranquilo Bom, deixa eu me livrar duas vezes Esse que vale aqui Uns 30% do HP dele Aqui não tá Mancando Então eu não tô conseguindo ter uma Boa base, ó Mancou De quanto de HP a gente tá cheirando dele Sem questão de dano mesmo Efetivo Viralmente me baseio Nesses moçãs mais antigos Pelas vezes que o cara capota, né? Ou manca Ó, agora parece que tá sentindo Agora a gente já tá na metade do HP dele pra baixo Tá começando a sentir mais os hits Começa a sentir mais os hits A gente começa a ter uma base melhor De quanto de HP o bicho tem Tá Ó, Slip Mas, Michele Tô muito perto da parte dele não, hein? É, rabada vem acertar Rabada mentirosa dele acerta Ui! Tem que esquivar porque acaba tomando um brada Mas se baseia mais ou menos Quantas vezes o bicho dá o flint, né? Ele dá a tropeçada Isso com a rama Isso funciona bem com a rama Com as outras armas nem tanto Porque algumas armas não dão um tanto flint Mas com a rama dá pra você se basear bem Em termos de HP Direita com a metade do HP um pouco menos Sentiu duas pancadas seguidas Ó, sentiu de novo Ficou bravo Não, foi Ah, senti não Foi Ai, meu Deus do céu Eu vou tomar corrida Tinha que ele ia berrar Daí eu fiquei afastado Facilei Ah, Slip Tranquilo Bom, sete árvores a gente ainda tem Outro Ah, rama Tá com bastante gás, hein, meu filho Mais um Ok, então vamos comer uma carlinha aqui Tomar uma bebidinha aqui Porque acabou o efeito Vai dar tempo 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 Seu dois seguidos Seu dois seguidos Espero que não, hein Meu Deus do céu Só gritou de feliz Não, tá bravo Tá meio bravo Acho que ele tá mancando Ele deu uma andada meio parada Ali, achei que ele ia começar a mancar Razer Ó, corrida Beleza Você vai ficar mais atento Quatro ervas só A gente ainda pode morrer uma vez A gente pode usar uma vida Pra recuperar a HP Aquela estratégiazinha que a gente faz lá Que é usar uma das falhas, né A gente só pode usar uma Porque a outra a gente acabou mohando de besta Pra unha dele na corrida Ó, cansa, cansa, cansa Faz se quiser Mas cansa Ah, isso Cansou? Cansou Não Ah, meu Deus do céu Cara, que hitboxing Meu, dá raiva às vezes Dá raiva Hitboxing consistente, meu Que arrabado Eu tô meio De graça Olha Eu posso morrer agora não Muito cedo pra morrer Vou ter guardado um pouco mais de vida, né Aí tudo bem Acabada Acabada Vamos lá Ah, meu Deus Ah, corre pra vida Vai Vai Corre A hitbox A hitbox Ela dá nos erros É muito ruim É muito ruim Você ficar apanhando pra uma hitbox torta Tipo, você sabe Tipo, você sabe que você esquivar do hit Mas você toma Agora, toma um dano violento ali do rabo dele Aí Você toma uns danos que não é pra você tomar Mas tudo bem Tudo bem Vida que segue Aqui Aqui eu vou usar uma cura Mas A utilidade não Flash Não vou usar flash Não compensa usar flash nessa luta Será que eu ficaria feliz se você só sai do fogo, né Acho que é braço pra nós Obrigado Vamos Vamos Foi rápida essa, hein A especificada ali tinha tomado Tinha tomado bonito Você tá na riscada muito Essas rabadas dele Tô meia rabada Tô meia rabada Tô meia rabada Morri, morri É... Lucha complicada Última vida Vamos lá Caraca, ele parece que ele não sente os golpes Eu não sei se ele tá perto de morrer esse nojento O filho da mãe não sente os hits, cara Vamos lá Essa última vida Esse sempre pode Sem pote, sem erva, né Gostou muita poção também no começo da luta Eu vou dar umas vaciladas ali Tinha alguns hits que não precisava ter tomado não Acabei tomando mais por besteira mesmo Eu queria continuar dando hit Ele dava aquela rabada com aquele hitbox estranho Que me acertava A bunda dele No lugar do rabo Nada Laser Part Beleza Vamos Laser Baixa um pouquinho Beleza Foda Ah, meu Deus Você trola também, né Tomei o hit ali Muito de forma besta Vou correr Vou correr Mostra sinal de dor aí, por favor Caiu uma vez Deu pulão aqui Porque a câmera não tá me ajudando Pra ver ele Quero saber se ele ia Correr ou se ele ia dar rabada Acabou que deu certo Porque ele deu a rabada Sai, desbugo daí, vai Meu Deus Não cansa Vamos lá Ah, que legal Tô tomando dano Porque eu não tenho a bebida quente mais Que maravilha, hein Que maravilha Essa aqui já era Essa aqui Nossa, não tem que dar muita sorte Pra matar ele, cara Ah, meu Deus Não dá pra ter paciência Mas não tá não Tem que ser um pouco mais agressivo Não bebi quatro bebidas quentes Não é possível Bebida quente não Bebida gelada Não é possível Que eu tenha tomado quatro bebidas geladas Porque eu levei duas E tinha duas no baú Ela sentiu Caiu É, tá sentindo Hum Vamos lá Ai, filho Desce Vamos girar mesmo É Sem chance É Vai pro próximo atrai Uma hora depois Graves nojento Não morre, cara Tá quarenta minutos Batendo no bicho O bicho não morre, meu Pelo amor de Deus Seis horas e meia depois Ah, desgraça O bicho arranca minha vida E não morre Tô conseguindo economizar a posição Mas adianta Cinquenta minutos de fight Três horas de luta aqui já E o bicho não quebra nada Não cambaleia Não sente as pancadas O bicho tá me ignorando completamente E o hitbox ajuda Vem cá, vem Olha, não cambaleia, velho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Aleluia Meu Deus do céu, cara Dez anos pra morrer Essa desgraça Essa série Maldita Bicho infernal Pra morrer, meu Caraca Ó, vou dizer pra vocês Que essa quest aqui Foi a quest mais longa Que eu já fiz aqui Nessa série Bicho não morre, velho Não morre É dez anos batendo nele Foram duas tries só, né Aquela que a gente falhou Miseravelmente Essa daqui foi a segunda try Não, mano, bicho Não morre Quanto tempo de quest Isso aqui Opa Ah, time remen Vinte e sei lá Então tá mostrando Só o segundo da quest aqui Não, não é possível Que o time remen Seja aqueles dezesseis segundos Não, pera aí Acho que no final Vai mostrar o tempo de quest Não é que eu não tô vendo Mas, mano Demorou muito Demorou muito Questzinha nojenta Mas tá lá Tá lá a sua graça Ah, caminhando Para as últimas estrelas Da guilda Da guilda não, né Da vila Vamos que vamos É, não mostro o tempo aqui Bom, mas demorou Questzinha demorada Bom, vamos ver o que a gente tem agora Na 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 No próximo Episódio Vamos dar uma conferida Esse Graves aqui Foi Literalmente Osso duro Vamos lá Será que ele Beirou a Hammer dele? A Hammerzinha dele É bonitinha Dá conferida Também nos itens Vamos checar Os itens aqui Primeiro Antes de falar Com o tiozinho ali Weapon Creating Anvil Não, não libera Só para criação E a armadura Realmente Basarios Graves Graves Realmente Vinte defesa Melhor do que o da Ratalos Oh, não Não, não Não quer Não Se pá A gente pode fazer o peito dele Será? Cadê Vazares Eu não consigo fazer o peito Porque É, mas Preciso de uma charlite É, preciso de muita coisa Porque eu vou colocar no lugar do cuticu, né O cinto, talvez A gente consiga fazer Não consegue Ué, que droga E eu não tô Ah, preciso de Godbug Godbug Isso aqui eu posso tentar pegar Fazer Eu não tô nem um pouco afim De farmar mais esse bicho, não Viu Ah, não vou farmar mais esse bicho, não Vamos ver lá, meu senhor Tá Vai, últimas Estrelas da via O que a gente tem aqui de bom Vamos ver o que a gente tem de bom Temos um Plesiote Olha só Nosso querido Plesiote Temos outro Plesiote Possivelmente uma das duas A gente vai ter que fazer Ah, Kizu A gente não enfrentou Kizu ainda na série Temos Kizu Outro Kizu Gravius Que é o que a gente já fez Então como Clear Ainda bem Tem outro Gravius Espero que não precisa fazê-lo Ah, Power Stone É, essa aqui eu lembro que precisa Quer carregar um pedregulho Quest de pedra É, é É, é Quest de pedra, né Temos Um Ratalos e uma Hatchian junto E a última Tanto É pra minerar Bom, temos algumas questinhas interessantes aqui Plesiote Kizu Né A Power Stone também Acho que essa Power Stone vai ser interessante Que é Powder Stone, na verdade, né Acho que vai ser interessante isso aqui Quem que tá pedindo essa maldita dessa pedra? Deixa eu ver essa quest aqui Ah, um Armeiro Real Precisa de uma grande quantidade De explosivo Pra fazer a munição de Bulgan Olha só E ele quer que a gente leve pra ele Um pouquinho de Powder Stone Mas tenha cuidado com elas Então é um Armeiro Real Então a gente tá trabalhando pra Realeza agora A gente tá trabalhando pros Nobres E agora trabalhando pra Realeza, né Por que não? Mas no episódio de hoje é isso, meus senhores Se tivermos um Gravius mais tanque dos tanques aí O cara, se precisar de um tanque na parede de vocês aí Pode chamar o Gravius com o bicho tanca Tá? E a gente se vê no próximo episódio Espero que vocês estejam gostando aí da série Se gostaram, podem deixar um like Eu agradeço bastante E se não for inscrito, se inscreva Para mais conteúdo de Monster Hunter E outros jogos Valeu, pessoal E até mais E aí E aí E aí